Olá gente linda, tudo bem com vocês? Antes de começar a falar desses lançamentos do Boticário, eu peço para vocês deixarem o seu like, me seguir em todas as minhas redes sociais Beleza Madura hoje, para estar acompanhando mais vídeos e mais lançamentos de resenhas. As redes sociais como o Instagram, ele é um complemento aqui do YouTube. Me segue aqui, é de graça, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe até o que vocês querem assistir aqui no nosso canal, ok? Bora para o vídeo. Eu vou falar hoje para vocês do lançamento, a parte de Tutti Frutti já nem é um lançamento lançamento, né? É uma volta do Boticário, né? Voltou os produtos do Boticário, da linha do Bubalu. Só uma coisa que eu quero perguntar para vocês, até peço para vocês deixarem aqui nos comentários. Eu, sempre de pequena, sempre falei Babalu, até hoje eu falo Babalu. Aí o Boticário vem com Bubalu, será que se escreve assim? Sempre se escreveu assim? E a gente sempre falou errado? Não sei, sei que está escrito Bubalu, mas eu falo Babalu, desde sempre. E vou falar Babalu. E como é que você fala? Você sempre falou Babalu, falou Bubalu? Como é que tem a pronúncia? Me deixa aí nos comentários que eu quero saber. Mas eu quero falar para vocês dessas novas duas fragrâncias também que a Cuide-se Bem, do Boticário, né? A linha Cuide-se Bem, lançou. São três hidratantes, né? Um que já tinha sido lançado, mas foi uma edição limitada. Agora aqui no rótulo, diz que a edição limitada é o de morango e o de uva. O de Tutti Frutti não diz que é uma edição limitada. Eles são produtos veganos, né? E eles são produtos muito perfumados. Eu já dou uma dica. Quem não gosta de perfume ou de hidratante doce, com perfume doce, não compre esses produtos. Porque eles são bem doces. É como se você estivesse cheirando o chiclete mesmo, né? O Babalu. Eles estão saindo em torno de R$55,90. E eles vêm na fragrância de morango, de uva e de Tutti Frutti. E o que eu quero dizer para vocês, né? Quanto vai passando aí no nosso vídeo. Um vídeozinho, um pré-vídeozinho que eu já tinha feito, né? Aqui o que a marca nos oferece, no caso, né? Nos promete. 48 horas de hidratação. É difícil 48 horas de hidratação. Principalmente se a gente está num lugar seco, né? Pele macia, sedosa e perfumada. Isso é verdade. A pele fica muito perfumada. O quarto fica perfumado quando a gente passa o Babalu. E estou para dizer que o Babalu mais perfumado é o Babalu de uva, né? E desodoriza e absorve rapidinho. Realmente, ele tem uma absorção super rápido e sensação de refrescância. Realmente, quando a gente passa ele, a gente sente aquela sensação de refrescância. Mas o que tem a fragrância mais intensa é o Babalu de uva. E estou para dizer que o Tutti Frutti, que é o que eu mais queria, é o que tem a fragrância mais suave. De certo por isso que eles têm esse perfuminho aqui, ó. Ah, deixa eu falar para vocês que eles estão em torno de R$55,90. Vou olhar aqui no site para vocês. No aplicativo do Boticário. Eles estão em torno de R$55,90. Comprando três produtos ou mais, vocês ganham 20% de desconto. Só que esses três produtos não entram os combos. Porque tem alguns combos, como o creme e o perfume, o shampoo e o condicionador. Se você comprar um combo e comprar dois produtos, não vale os 20% de desconto. Tem que comprar três produtos separados para ganhar os 20% de desconto. E é que eles têm um body spray, que eu achei bem suave. Também é um produto vegano e ele tem o cheiro de Tutti Frutti. E eu acredito que esse combo do creme com esse body spray, realmente realça mais a fragrância do body spray. Eles são todos coach free, não são testados em animais, né. Tem embalagens recicladas, né. E tem 92% de ingredientes naturais. Isso é muito, 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 muito importante. Um outro que eu tô gostando muito também, que eu também esperava só a fragrância. É, tá aberto. Ah, deixa eu falar pra vocês o valor. Ele tá saindo em torno do body spray de R$44,90. O body spray. E eles também lançaram shampoo e condicionador. Eu comprei só o shampoo. O shampoo tá saindo em torno de R$26,90. E o que ele promete? Ele promete hidratação e brilho. Cabelos ultramacios e perfumados. No perfumados, não posso nem falar que não, né. Ele fica muito perfumado. Ele tem a fragrância de morango. E realmente o banheiro fica perfumado. É muito cheiroso. E o meu cabelo, ele é liso e oleoso. Ele não ficou pesado. Ele não deixou o meu cabelo mais oleoso ainda. Ele deixou o meu cabelo realmente soltinho. E muito perfumado. Eu gostei muito dele. E aí vem o condicionador. O condicionador tá em torno de R$29,90. O condicionador também de morango. E o que eu mais tava esperando seriam os glosses, né. Saiu gloss um de cada sabor. Porque não pode falar fragrância, nem a gente acaba falando sabor. E eles vêm nessas caixinhas aqui, tão bonitinhas, ó. O de uva, o de morango e o de tutti-frutti. O de tutti-frutti, ele é rosadinho. O de morango, ele é vermelhinho. E o de uva, ele não é roxinho. Ele vem com brilhos. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele vem com brilhos. Lilás, até meio azulados. Muito, muito, muito bonitinhos. Sobre a pigmentação. A pigmentação é super leve. Eles são mais transparentes do que pigmentados. Eu achei que a hidratação que eles deixam nos lábios é muito, muito boa. Deixa realmente, não deixa pegajoso. Não fica aquele gloss pegajoso. Que escorre na boca. E ele não tem só o cheirinho. Eles tem o sabor do chiclete. Então é super nostálgico. Eles estão saindo em torno de R$36,90 cada um. Cada gloss. Lá no aplicativo da Boticário. Mas como eu falei pra vocês, comprando três produtos, vocês ganham 20% de desconto. Eles lançaram também, eu vou deixar a fotinha aqui no card. Eles lançaram umas espumas de banho. Que não é uma espuma, é uma calda, né? Que eles chamam de calda de banho. Essa calda de banho. Vou ver aqui pra vocês o valor. É um sabonete líquido corporal, cuide-se bem, do Babaloo. R$34,90. O que parece a calda do chiclete mesmo. Quando a gente morre, a gente tem aquela caldinha dentro. Essa calda é. Essa aí eu não comprei nenhum. E essa que é a linha, né? O de uva tem o gloss, a calda de banho e o creme. O de morango tem o gloss, o shampoo, o condicionador, a calda de banho e o hidratante. O de tutti-frutti vem o gloss, o hidratante e o body spray e mais a calda de banho. A calda de banho tem nas três versões, né? O que tem nas três versões é só o gloss, o creme e a calda de banho. Aí os outros tem alguma coisinha a mais, certo? Eu quero saber de vocês se vocês já usaram, se vocês gostam. Eu gostei muito. É uma linha muito nostálgica. Da primeira vez eu já queria ter comprado e acabei não conseguindo comprar porque entrou na loja, vendeu tudo. Eu não consegui comprar nem no site. E dessa vez eu estava esperando ansiosa o lançamento. Já comprei no lançamento. E trouxe aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês deixassem o seu like. Me sigam em todas as redes sociais. Beleza Madura hoje que eu vou estar aguardando vocês, ok? Um beijo. Fiquem com Deus.